O senhor gostava de... o senhor nada, né? Que você já deixou chamar você de você. Ah, você. Pelo amor de Deus. Então não fica aí nos comentários. Nossa, tu não tá chamando ele de senhor. É pra parar. Ele deixou. Olá, eu sou Beatriz Fiorotto e eu sou produtora e apresentadora de podcasts. E hoje eu tô aqui pra apresentar o que é um podcast pra alguém que talvez não tenha lá muita noção do que isso significa. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Conta para as pessoas, quem é você? Tenho 76 anos, sou arquiteto. Faço coisas em artes plásticas, o que me diverte e me ocupa. Marcelo, você sabe o que é um podcast? Percebo o que é a montagem. A gente é filmado, gravado, conversa se deve entrar algum assunto interessante e tal. Ele é um programa realmente gravado, uma conversa interessante, mas não tem imagem. É só áudio e é tipo um rádio. Mas você sabe onde ouvir um podcast? Não, não tenho ideia. Não descobri? Eu, você e a Marcelo? No seu celular ou no seu computador, acessando um aplicativo especial pra ouvir esses podcasts, você encontra todos os programinhas. E aí você põe o seu foninho de ouvido ouvindo um podcast. E tá ouvindo. E começo a achar interessante mesmo. Uuuuh! Já temos o quê? Uma pessoa interessada. Não é mesmo? Então, você gostava de ouvir rádio? Muito. Tinha umas novelas antigamente infantis, desde que eu era pequenininho, tinha umas novelas interessantes infantis. Você pode continuar ouvindo histórias. Posso acessar a qualquer hora. A qualquer momento. Não existe um assunto específico. Precisa alguém fazer um iPod que te interesse pra você ouvir. Muito curioso que você tenha falado iPod, porque podcast vem de iPod. Ah, é. Falei iPod é podcast. Mas tá certo, porque podcast é casting em inglês, que é transmitir, e pod é por causa do iPod. E tem uma outra coisa. Gosto de desenhar. Adoro desenhar. Mas você desenha ouvindo alguma coisa? Eu, normalmente, eu tô ouvindo música. E se você pudesse ouvir um podcast sobre música, enquanto você tá fazendo? Adonaria. Ou sobre arquitetura? Também. Você tem neto? Sete. Sete netos. Sete netos grudados no tablet, no celular, talvez? Completamente, desde os pequenininhos. A gente separou um trecho de um podcast chamado Mamilos. E ele é apresentado pela Juvalauer e pela Cris Bartes, que são duas jornalistas que chamam o pessoal pra discutir temas que são polêmicos. E aí eu separei um trechinho pra gente ouvir sobre crianças e telas. Vamos ouvir, então? Vamos, vamos ouvir. Play. Então tem que ter uma terceira via. E aí possíveis caminhos é um outro brinquedo, uma interação com outra criança, exercer o ócio mesmo e estar entediado. Mas é importante trazer esse assunto. E eu me coloco dos dois lados dessa fronteira, porque às vezes eu faço coisa errada também. Mas essa consciência de os impactos que a gente tá falando aqui no futuro da criança são muito grandes. E quem falou essa fala aí foi um cara chamado George Stein, que é um educador. Sim. E aí ele vai dando essas dicas de como tentar um... Como fazer, como orientar. Isso, é uma terceira via, que não é nem ficar grudado no tablet e nem proibir pra sempre. Aí a criança... Eu acho que aquela proibição assim... A criança precisa saber por que é proibido. Se ela souber, ela não fica chocada. Eu acho que você vai gostar muito de ouvir o resto desse episódio. Ah, ótimo. E se você tivesse um podcast, qual dica você daria? Você tem que confiar na inteligência da criança. Desde que ela atinja uma idade que dê pra conversar, a primeira idade que dê pra conversar, se você habitua a criança a conversar, ela vai te procurar pra conversar quando ela tiver uma dúvida. Marcelo Cast, o que você acha? Podcast do vovô, né? Ah, eu amei! Então a gente vai ouvir agora um que é sobre histórias. Que é o GugaCast, do meu amigo pessoal, o GugaMafro. Clica aí. Pá. Né? Eu tive alguns trabalhos no começo da vida que eu não precisei passar por uma entrevista de emprego. Meio que já chegou acertado, sabe? Que era alguém que era amigo do meu pai, não sei o quê. E o primeiro trabalho que eu tive, eu já contei algumas vezes aqui. O primeiro trabalho que eu tive desse jeito foi tio de colônia de férias. Sim. Eu já contei aqui uma vez, né? E esse foi um trabalho legal. Até não tem muito o que contar, assim. Porque a verdade é que foi... Sabe esses filmes? Um verão muito louco, coisa assim? Aham. Foi tipo isso, só que bem leve, assim. Enfim, era legal, só era legal. Foram duas semanas que eu ia pro clube, ficava entretendo crianças. Essa é a história do Guga, que já foi tio de colônia de férias. Se o podcast do vovô fosse um podcast de histórias, qual história você contaria? Ah, eu teria muitas histórias pra contar. Nem sei que história eu escolheria agora. Ah, vamos pensar uma. Você falou que você aprendeu a cozinhar de verdade lá no restaurante que você tinha. Como que você teve essa ideia? Uma epopeia. Eu não tive ideia. Eu não tive ideia. Eu era um primo e um sócio. E um terceiro sócio, que era o dono do imóvel. Eles queriam abrir uma creperie e me chamaram como arquiteto. E o dono do imóvel resolveu sair antes da abertura. Não há problema. E eu entrei no lugar dele. Eu entrei no lugar dele e aí a gente começou. Em pouco tempo fizemos muito sucesso. Eu ouviria muito um podcast sobre histórias. Você não está entendendo o quanto. Talvez eu queira produzir. Agora a gente vai ouvir o Dialogando, como diz o nome, Dialoga com assuntos que têm a ver com a nossa vida, bem-estar e tudo que a gente... A vida, o universo e tudo mais. E tecnologia. Play. Bom, a minha relação com o Setembro Amarelo é totalmente pessoal, porque eu tenho um histórico com depressão, ansiedade e transtorno bipolar. E fui diagnosticada com 16 anos. Isso faz bastante tempo, porque eu tenho 33 anos. Na época não existia nenhum lugar onde eu pudesse me sentir próxima das pessoas parecidas comigo. Infelizmente, até hoje não existia uma coisa parecida com o Esquizofrenóias, que é o meu podcast sobre saúde mental. Onde eu recebo pessoas que sofrem com condições, distúrbios. E a gente fala como dá pra viver bem, mesmo com condições que a gente não precisa ter vergonha dos nossos pensamentos. E que é muito legal pedir ajuda. Esse episódio do Dialogando, ele fala sobre o Setembro Amarelo, sabe? E como a tecnologia ajuda a gente a poder lidar com essas coisas também. Que é um assunto que a gente não fala muito, né? Se você fosse falar de um assunto que não se fala muito no seu podcast, qual o assunto seria? Sempre assuntos, assim, pessoais, de comportamento. Mas um específico, você é saúde mental também? Pode ser, saúde mental. Sim, eu acho uma coisa importantíssima. Na verdade, é o que rege. Continuando na nossa lista, agora a gente vai ouvir um podcast que é bem diferente desses que a gente ouviu. Ele é mais animado, ele é pra cima. Eles falam sobre cultura pop, sobre filme, série, televisão. E eles têm uma sessão muito especial que a gente vai ouvir agora, que chama-se Interessante Ney. Felipe, olha, é pra você. Tá. É um aplicativo que se chama Picture This, que é um aplicativo que você baixa. Você pode testar durante sete dias, depois você paga um plano anual de 80 reais do ano inteiro. E, Felipe, você vai apontar seu celular pra qualquer planta. É pra planta, então. É só pra planta. É só pra planta. Planta e flores, né? E aí ele vai te dizer qual é. Então você não precisa decorar o nome de nada, porque você vai saber ali. Que loucura. O que você tem que... Qual é a história dessa planta? Gente. Da onde é a origem? Mitologia. E tudo que você precisa pra cuidar dela. E você pode fazer o seu jardim com todas as plantas que você tem na sua casa. Passado, passado. E aí ele vai te ajudar a lembrar quando regar, adubar cada uma delas. Tipo assim, entendeu? Ele faz um plano ali. Quem falou agora foi a Carol Pinheiro. E esse quadro interessante, Ney, é pra você indicar coisas que são interessantes. Se você tivesse que indicar uma coisa que é interessante, qual que é a sua dica? Moby Dick, do Herman Melville. Apanhador no Campo de Santeio. Uma série de livros assim, que surgiram e foram... De repente, todo mundo viu que eram importantes. Ó! Então agora, a gente vai ouvir um podcast que é um monólogo da Laurinha Lero, chamado Respondendo em Voz Alta. Vamos dar o play junto? Vamos lá. Um, dois, três e... Já! Hoje eu tenho um do programa Teoria da Conspiração. Mas é até meio estranho falar de Teoria da Conspiração num ano, aliás, especificamente numa semana, em que o conceito de Teoria da Conspiração tá totalmente ultrapassado. Tá obsoleto. Tá obsoleto porque a própria ideia de conspiração é a de que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que queira fazer mal aos outros, teria que fazer isso de forma secreta, né? Escondido. Pra não ser impedido. E isso é uma coisa que não existe mais. Quando é e onde que o pombo se reproduz e tem seus filhotes? Ou ele só se materializa adulto mesmo no meio social? Essa é a beleza do mistério da origem do pombo. Né? Da onde o pombo veio? Pra onde o pombo vai? Qual função social o pombo cumpre? Ninguém sabe. O pombo é um animal que a gente não sabe nada a respeito. Legou o espaço. Ou alma. É onde o conhecimento humano encontra o seu limite. Pra ser sincera contigo, eu moro em São Paulo desde 18 anos. Nesse meio tempo, realmente, eu nunca vi nenhum ninho de pombo. Só que eu também nunca vi ninho de nada. Né? Eu não vejo ninho. Eu não sei onde um animal vive ou ser produz. Pombo ou não pombo. Eu achei interessante. Eu nunca vi um pombinho e também nunca vi ninho de pombo. Eles fazem alguma peregrinação, vão pro Tibete. Isso é uma teoria da conspiração? É. Qual teoria da conspiração você falaria se você tivesse o seu podcast? Porque eles são alienígenas, tá certo? E eles têm código, né? Balança a cabeça. A gente ouviu aqui vários exemplos de podcast e já deu pra ver que fazer podcast é pra todo mundo. Inclusive, já criamos o seu. E é apaixonante, eu acho. Eu mudei, assim, quer dizer, um negócio que eu não sabia. Pra quê? Só alguma coisa a mais, mas não é. É muita coisa a mais. Podcast é pra todo mundo ouvir e pra todo mundo fazer. Gente. Muito bom. Temos um sucesso. E pra saber mais sobre o Dialogando, se você ficou feliz e interessado, dialogando.com.br, não só pra ouvir o podcast, mas pra também ler todos os textos e matérias que tem lá sobre tecnologia e a nossa vida, bem-estar. Então é isso aí. Eu espero ver vocês numa próxima. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.